Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso Enquanto a sobra continua no congresso Quem foi que disse que a justiça da dor mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai que assinar Os dias passam lentos, aos meses chegam os momentos Cadê? Eu levo um tiro Eu não vou agredor É só um bom, é só um ser ninguém Aqui embaixo É só um bom, é só um ser ninguém Aqui embaixo, a tensão de grandes Quem foi que disse que os homens Trazem o país? Quem foi que disse que deputado não ganha meu salão? Se tudo aqui acaba em samba O país da Corabamba Querem me derrubar? Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa às quarenta? A minha acabou faz tempo Agora entendo por quê Quero que eu não me derrubar? Que sabe lá do lado Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo, as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo, as leis são diferentes Os dias passam eu, eu sou um ser ninguém Cada dia eu, eu contigo, cada dia eu contigo Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Eu sou do povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo, as leis são diferentes Eu sou um povo, eu sou um ser ninguém Aqui em paz, eu sou um ser ninguém Eu sou um povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou um povo, eu sou um ser ninguém Eu sou um povo, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes É a onda do bom, eu sou um ser ninguém Aqui embaixo nas leis Que leis